Eu não tenho tempo. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Pois é. Se você trabalha na área comercial, se você trabalha numa área de negociação, de vendas, eu tô começando aqui a série de objeções. E hoje é o segundo vídeo da série. Ontem eu falei sobre objeção o Takaru, o japonês, o eu não tenho dinheiro. E hoje eu vou falar pra você sobre objeção eu não tenho tempo. Você já ouviu alguém falar pra você eu não tenho tempo? Olha, eu adorei seu produto, eu adorei seu serviço, mas eu não tenho tempo de usar. Eu não tenho tempo de estudar. Eu não tenho tempo de fazer. Eu não tenho tempo de me dedicar. Então como é que lida com essa objeção? Primeiro, tempo é uma questão de prioridade. Quando você passa a refletir sobre todos nós temos tempo sim, temos tempos iguais. Todos nós temos 24 horas por dia. E como que algumas pessoas conquistam seu bilhão com B maiúsculo, outras pessoas ficam milionárias e outras pessoas só sobrevivem com o mesmo tempo que tem. Com as mesmas 24 horas. Porque as pessoas que tem um mindset diferente e elas utilizam o seu tempo de uma maneira diferente, elas conseguem duplicar o seu valor. Então quando você descentraliza, quando você delega, quando você confia na sua equipe, você começa a ter a possibilidade de ampliar seus resultados. Então falar para você, falar assim, eu não tenho tempo é apenas uma desculpa. Quando um cliente fala assim, eu não tenho tempo para usar o seu produto ou o seu serviço, o que ele está falando para você é, eu tenho outras prioridades. Ponto final. Eu prefiro fazer outras coisas do que me dedicar ao que você está propondo. E aí qual é o seu papel como profissional de vendas, como negociador, ou como alguém que sabe que aquilo que você está oferecendo vai fazer uma diferença na vida das pessoas. Por exemplo, quando eu falo para as pessoas, gente, estudar diariamente, um pouquinho por dia, leva a sua vida para um outro nível. Os japoneses chamam isso de kaizen, os americanos de kanai, constant and never and improvement. O que significa isso? Melhoria constante e incessante. 15 minutos por dia já faz uma diferença enorme. Aí eu pergunto, você teria 15 minutos por dia para estudar? Claro que tem. No mínimo, não tem como dar desculpa. Se você vai no banheiro fazer o número 2 pelo menos uma vez por dia, estica um pouquinho mais. Algumas pessoas não vão ter problema com isso. Vão ficar 15 minutos mesmo lá. Mas se você é como eu, que vai rapidinho, estica um pouquinho mais e fica 15 minutos lá no banheiro, lendo um livro, estudando, toda vez que você dedica. Olha só, aqui no meu canal do YouTube, se você está aqui, normalmente é 5 minutos. O vídeo de ontem eu passei, foram 8 minutos, desculpa. Mas normalmente eu procuro fazer o vídeo em até 5 minutos. 5 minutos por dia já é uma dedicação. No meu curso Ultrapassando Limites, Transforme a Sua Vida em 4 Semanas, eu falo que precisa dedicar de mais ou menos uma hora por dia. As pessoas falam, não tem uma hora. Se você dedicar 15 minutos por dia, você não vai fazer o curso em 4 semanas, mas vai fazer o curso em 6 semanas, em 8 semanas. Mas é melhor do que não fazer. Então, todos nós temos o mesmo tempo. O que você faz com o tempo é que faz toda a diferença. Quando um cliente falar para você eu não tenho tempo, o que ele está querendo dizer é não é prioridade usar o meu tempo para o seu produto ou serviço. E o que nós, como profissionais de vendas, deveríamos fazer? Mostrar para eles que utilizar esse tempo vai trazer para eles um ganho muito maior do que não usar. Se você dissesse para uma pessoa o seguinte, olha, se você dedicar meia hora por dia do seu dia, daqui um ano, você vai conquistar o seu primeiro milhão, você dedicaria na hora. É na hora. Percebe o problema está nas pessoas associarem dor a fazer e não conseguirem visualizar o prazer que elas vão ter no longo prazo. As pessoas superestimam o que elas podem realizar no curto prazo e elas subestimam o que podem realizar no longo prazo. Então, associa muita dor em fazer agora. E elas não visualizam o prazer no longo prazo. O seu papel é quando você como profissional de vendas consegue demonstrar isso pra pessoa que se ela dedicar meia hora, uma hora por dia pra ela mesma, ela vai ter um resultado gigantesco lá na frente. Vai melhorar tudo aquilo que ela quer melhorar nas áreas da vida dela que é mais importante e isso faz com que ela acelere os resultados. Então, eu espero que eu tenha esclarecido pra você como lidar com objeção eu não tenho tempo. Se você tá gostando dos vídeos, coloca seu comentário aqui, dá um likezinho aqui, pessoal, curte aí. Pra quem não me conhece tá chegando hoje, eu sou o Rodrigo Cardoso, criador do programa Ultrapassando Limites e se você tá me acompanhando diariamente, exatamente nesse momento nós estamos rodando a jornada que daqui a alguns dias vai sair do ar. Então, se você ainda não se cadastrou na jornada, só você digitar lá www.trapassandolimites.com.br Se inscreva que ainda dá tempo. É gratuito e você pode assistir as aulas junto comigo, tá bom? Beijo no seu coração e a gente se vê na aula de amanhã na próxima objeção. Tchau, pessoal!